É o novo som de Salvador E abra a porta, menina, é hora Tira a cadeira e abra a porta E vai descer e vai E vai descer e vai E vai descer e vai E vai subindo e vai Se requebrando e vai Se revolando e vai Essa menina não é capaz De botar o pião pra rodar E essa menina não é capaz De botar o pião pra rodar E vai descer e vai E vai descer e vai E vai descer e vai Agora eu quero a minha família Brasileira cantando Eu quero ouvir o corpo seguro É o novo som de Salvador É só você É o novo som de Salvador Eu tô com o 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 som de Salvador Agora eu quero rir E vai descer e vai descer Eu estou com o som de Salvador Joga a bolsinha pro cheiro E bate para o pão ou apenas E vai descer e vai descer e vai descer e vai descer comuns E vai descer e vai descer e vai descer em paz Que foda o Brasil vai cantar Vai! Óbvio A bonita É só você Que coisa que é essa Óbvio Meu Deus É só você É novo sonho de Salvador É novo sonho de Salvador Paquerei, paquerei É novo sonho de Salvador É novo sonho de Salvador Paquerei, paquerei É novo sonho de Salvador Compadre em fogo Paquerei, paquerei É novo sonho de Salvador É novo sonho de Salvador Paquerei, paquerei Devagar, devagar Barra base na área Agora todo vai começar A brincadeira mais gostosa da Bahia Hoje é dia do descobrimento Que isso? Puga a mão direita Puga a mão direita Puga a mão esquerda Desce e ficou lá de um e vai Em caixa, em caixa, em caixa, em caixa, em caixa, em caixa Em vez de agaxar Em vez de agaxar Em vez de agaxar Isso, isso, isso Em vez de agaxar Olha a brincadeira da tomada, meu fulminho, meu amor Eu disse, olha a brincadeira da tomada Chega pra acabar a brincadeira Joga, joga, joga a mãozinha em cima Pra um lado e pro outro Tá gostoso Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá com a brincadeira da tomada Seu braço não fica bem lá no lado O seu pato também coloca a churro Lupa a mão direita, lupa a mão esquerda Nesse colapinho e vai Em caixa, em caixa, em caixa, em caixa, em caixa, em caixa Em vez de agaxar Pra mamãe, pra mamãe Pra mamãe, pra mamãe Em braço, em caixa, em caixa Em vez de agaxar Em caixa, em caixa, em caixa Em caixa, em caixa, em caixa Em BSI, agaxar Em caixa, em caixa, em caixa, em caixa Em BSI, agaxar Em BSI, agaxar Nesse se olha a brincadeira da tomada Menina linda, um dia por resais Se eu não fizer, nunca funei em sua cabeça Depois te dar um banho com carinho Te enxugar e te passar porquinho Menina linda, um dia por resais Se eu não fizer, nunca funei em sua cabeça Depois te dar um banho com carinho Passa palquinho, passa palquinho Passa palquinho, passa palquinho do teu corpo cheirãozinho Passa palquinho, passa palquinho Passa palquinho do seu corpo cheirãozinho Se eu ia enquanto tu eras tão pequenininha Quando o homem passava palco nas tuas lobrinhas Agora me entenda como você já cresceu E vai passar palquinho nas tuas lobrinhas Passa palquinho, passa palquinho mãe Um beijinho linda Passa palquinho, passa palquinho Passa palquinho no teu corpo cheirãozinho Passa palquinho, passa palquinho mãe Passa palquinho no teu corpo cheirãozinho Passa palquinho, passa palquinho Uma rosa pra você Vai, 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 vai Salvador Salvador Tudo começou assim Salvador A gente faz um samba gostoso pra todo mundo dançar Que lindo samba Joga as duas mãos pra cima E bate na palma da mocinha Segure a saia, menina Não deixa a saia levantar E eu te peço que guarde essa saia Porque no domingo vamos passear Nós vamos lá no gera samba No meio do samba nós vamos sambar Coloque a mão nas cadeiras Mas tem um remelexo que eu vou cantar Gererê, gererê, gererê O gera samba Gererê, gererê, gererê O gera samba Então assim você gerou eu também vou gerar O gera samba Vai dar vinho Então assim você gerou eu também vou gerar O gera samba Eu levei uma cadeira E essa foi pequenininha Um facão de sete arrobas No roça de uma balinha Uma cesta de olhos ém Deix �ursos 700 A nitrogena Quem é a voce mata 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 Sim! Tom melado, Tom melado Tom melado meu amor Isso é melado, meu amor, isso é melado, meu amor Descendo a ladeira, me deu uma bandeira E o povo tá preguiçado, diz que eu tô quer de bobeira Descendo a ladeira, me deu uma bandeira E o povo tá preguiçado, diz que eu tô quer de bobeira O seu nome vai devagar devagar, devagar Cheguei agora devagar devagar Samba bonitinho devagar devagar Você samba bonitinho devagar devagar Se for de fogo seguro, joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha pra cima Agora bate na forma da mão Tá gostoso, meu povo! E eu disse, gera HD Gera, trigo, amor Gera mais amizade E eu disse, gera HD Gera, trigo, amor Gera mais amizade Todo mundo na viagem O reisinho da sábia na rádio Que coisa gostosa! O reisinho da sábia na rádio Eu quero todo mundo já Eu quero todo mundo já Se perdoe Eu quero todo mundo já Se perdoe Se perdoe A placa Todo o Brasil Levante a mão Levante a mão Sim! Levante a mão De pagar na pomada A pomada A pomada A pomada A pomada Quebra com o pobre A pomada A pomada A pomada Que gostoso Você requebra bonito Eu nunca vi coisa igual Vai descendo manhinha Sobe legal Depois sobe legal Vai descendo manhinha E sobe, sobe legal Nesse corpo gostoso É que eu me acaba ainda Nesse corpo temposo Eu vejo só pra ver A galera quer saber Onde por horas O Elche Virou em você Nesse corpo gostoso É que eu me acaba ainda Nesse corpo temposo Eu vejo só pra ver A galera quer saber Onde por horas É do Jamaica Virou em você Virou em você Alô minhas princesas O sabor desse merenda Voltei Eu também É o dia do Brasil Eu tô junto com você Meu filho Pra dar aquele sapatinho E aí? Onde ela mora? Não sei Aonde eu me endereço Ainda me encontrei Passei a noite Claro só pensando nela Cada cinterela Nunca vi tão bela A primeira vista Eu me apaixonei Só brinho de lembrança O sapatinho 26 A primeira vista Eu me apaixonei Só brinho de lembrança O sapatinho 26 Volte o pé Volte o pézinho Quero saber Não sei O sapatinho Quero saber O sapatinho Vem vocês Que поверх Solaninho Se eu achar essa galera, vou um, dois, três Soloninho, soloninho, soloninho Se eu achar essa menina, vou botar pras pulinhos Vou botar sempre, vou botar aqui Soloninho, soloninho, soloninho Se eu achar essa menina, vou botar pras pulinhos Vá meu santinho Soloninho, soloninho, soloninho Só falta você, minha galerinha Se liga aí Só falta você Princesinha minha pro meio do salão Experimente esse sapatinho Se der direito de do meu coração Só falta você Princesinha minha pro meio do salão Experimente esse sapatinho Coloque o pé, vai ficar bonito Coloque o pé Coloque o pé Quero saber quem de vocês que perdeu esse sapatinho Coloque o pé Quero saber quem de vocês que perdeu esse sapatinho Coloque o pé Quero saber quem de vocês que perdeu esse sapatinho Coloque o pé Coloque o pezinho Quero saber quem de vocês que perdeu esse sapatinho E aí meu culpado Já vai cá Até agora só achei Nada, nada Sei Uma lorinha Uma moina Uma lequinha Duas moreninhas Uma baiana Uma lorinha Soloninho, soloninho, soloninho Se eu achar uma banheirinha, vou botar pras pulinhos Vá meu santinho Soloninho, soloninho, soloninho Coloque o pé Coloque o pé Coloque o pé Coloque o pé Vá, vai, vai, vai Quero saber quem de vocês que perdeu esse sapatinho Quero saber quem de vocês que perdeu esse sapatinho Quero saber quem de vocês que perdeu esse sapatinho E você meu culpado Vai cá Aceito Estou do paraíso aqui Pode Vá, vai, vai Vá, vai, vai, vai Vá, vai, vai Quem gostou dá um gritão aí E aí E aí Vá, vai, vai Vamos balançar, vamos sacudir Se joga galera Se joga meu fô Vai na dança da galinha aqui, ó Sim O é o que 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 já chegou Levantando o seu astral Balançando essa galera Requebrando o que é legal Olha o que que já chegou Levantando o seu astral Alô, loirinha Alô, loirinha Alô, loirinha Você sabe descer Moreninha, moreninha Você sabe descer Olha no põe, põe, põe Me fazendo enlouquecer Olha no põe, põe, põe Me faz o que eu quiser Olha no põe Tá gostando esse negócio, hein? Olha no põe, põe, põe Me faz o que eu quiser Joga o poupinho para frente A bundinha para trás Na dança do põe, põe As meninas mexem mais Poupinho para frente A bundinha para trás Na dança do põe, põe A galera mexe mais Alô, loirinha Alô, loirinha Você sabe descer Moreninhas e negonas também Você sabe descer Põe, põe, põe Jogou, mamãe Vai Olha no põe, põe, põe Me faz o que eu quiser Olha no põe, põe, põe Me faz o que eu quiser Olha no põe, põe Olha no põe, põe Me faz o que eu quiser Esse é o põe, põe Do Tcham, tcham Dudududu Essa música pra quem me ajuda Bem molinha Bem molinha E aí, cumpade Essa é a nova onda Que eu vou me ensinar Você vai chutar, cordinha Você vai ter que passar Remexe meu som do outro Tcham, tcham, tcham A brindaria, o rapaz É o bicho da cara preta Mostrando como é que faz Passa, pegão Passa, pegão Quero ver você passar Por debaixo da colchinha Passa, pegão Passa, pegão Quero ver você passar Por debaixo da colchinha E passa, pegão Passa, pegão Quero ver você passar Por debaixo da colchinha Passa, pegão Passa, pegão Quero ver você passar Agora sim, agora sim E vai, vai, vai Baixando Baixa, baixa E vai, vai, vai Passando E vai, vai, vai Que eu também vou Essa aí, essa aí, essa aí Que meu bumbum, mamãe Eita, ui Que é isso, que é isso Que bonitinho, gostou de uma Vai, vai, vai Que eu também vou Essa aí, essa aí, essa aí Alô, alô, é do Tchan Diz que pra mim, três, três, quatro, um Quatro mil, Salvador Eu que se pega no compasso Não faço dessa menina Eu sei que é seu dom Eu sei que é sua sina Cheguei com o seguro Que seu corpo quebrar Quem sabe aquela docinha Quem lembra daquela docinha aqui, ó Eita, ui Opa Bonito Eita, ui Dança aí, vai, dança aí, vai Salvador Eita, ui Alô, alô, alô Eita, ui Tá bonito, baianão Esse é a pó segura que eu gosto Meu futebol, hein Isso é comigo assim, ó E se é batuma do bicho da cara preta Pra poder me ajudar Quem o corpo subentou da roda de samba Onde eu tinha que jogar Tinha, painted americano e tarinha da gente E tanto no cara Mas o gatinho é escuridão Ela chega, força, pega pra samba Oh, alá Vamos pegar, chega, leva, chega Volta, chega, ponha, chega pra samba Que tia minha linda Vamos pegar, chega, leva, chega, ponha, chega pra samba Ih, danado Vamos pegar, chega, saiba, chega Vem sambar, vem sambar aqui no chão Vem sambar, vem sambar aqui no chão Vem sambar, vem sambar aqui no chão Quem gostou não gritou aí A primeira faz tchan, a segunda faz tchan, a terceira faz tchan, tchan 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 A primeira faz tchan, a segunda faz tchan, a terceira faz tchan Mexe o corpo todo, remexe com o sorriso no rosto Mulher bonita tem um jeito bem manhoso Um sapatinho, um miudinho pra dançar Você dança, a galera toda se levanta Pra ficar curtindo a sua dança Com seu cubinho todo lindo e sensuado Mulher brasileira é muito charmosa Gostar de carinho quando chega aquela hora do amor Faz tudo perfeito, enche o homem de paixão Com sua pele bronzeada pra encantar meu coração A primeira faz tchan, a segunda faz tchan, a terceira faz tchan, tchan 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 A primeira faz tchan, a segunda faz tchan, a terceira faz tchan 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 t Mulher bonita tem um jeito bem manhoso Com um sapatinho toda linda pra dançar Quando você dança A galera toda se levanta Pra ficar curtindo a sua dança Com seu corpinho todo lindo e sensual Mulher brasileira é muito charmosa Gosta de carinho quando chega aquela hora do amor Faz tudo perfeito, enche o homem de paixão Sua pele brunceada pra encantar meu coração Segura aí galera, vai, vai, vai A primeira paixão Que busca mais paz, é essa? A terceira paixão A primeira paixão A segunda paixão A terceira paixão A primeira paixão A terceira paixão A primeira paixão A segunda paixão A segunda paixão A terceira paixão A primeira paixão A segunda paixão A terceira paixão A segunda paixão A segunda paixão A segunda paixão Cheguei todo no paraíso A segunda paixão A segunda paixão A segunda paixão E a segunda paixão Agora mexe E mexe, mexe, manhã Agora mexe E mexe, mexe, manhã Agora mexe E mexe, mexe, menina Agora mexe E balançando a pontinha E mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro ovo Vai mexendo embaixo Vai mexendo gostoso Eu quero pulhar nada E mexe, mexe, mexe pro ovo E mexe, mexe pro ovo E mexe, mexe pro ovo